Música Quando eu não ouvi a tua voz Em meio ao deserto eu então me contar A fé me fará, irá me prosseguir E o teu santo espírito virá sobre mim Quando minha força acabar E eu mesmo brinco e morro em mesmo lugar A fé me fará, irá me prosseguir E o teu santo espírito virá sobre mim E eu conto contigo E não há silêncio de confiar E quando sou fraco Com a força vem me sustentar Eu conto contigo E não há silêncio de confiar E quando sou fraco Com a força vem me sustentar Com a força vem me sustentar E a paz me sustentar E eu conto contigo E a força vem me sustentar E o teu santo espírito virá sobre mim E então me conto contigo Se a força acabar, eu descubro que por mim mesmo não vai A paz me fará, irá nem prosseguir E pensar que se ele não irá sempre em mim Eu conto contigo, e eu não aceio o seguinte Confiar e quando sou fraco, quando você vem me sustentar Eu conto contigo, e eu não aceio o seguinte Confiar e quando sou fraco, quando você vem me sustentar Bízom bender, e eu não aceio o seguinte E quando eu sou fraco, até ele tor, Eu conto contigo, e eu não aceio o seguinte Confiar e quando sou fraco, quando você vem me sustentar Eu conto contigo, e eu não aceio o seguinte Confiar e quando sou fraco, quando você vem me sustentar Eu conto contigo, e eu não aceio o seguinte Confiar e quando sou fraco, eu não aceio o seguinte Confiar e quando sou fraco, tua força vem me sustentar Confiar e quando sou fraco, eu não aceio o seguinte Confiar e quando sou fraco, eu não aceio o seguinte